Para a segunda sessão do STJ, a prescrição da petição de herança passa a contar a partir da abertura da sucessão e não é interrompida por investigação de paternidade. Sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do tema 1.200, ficou definido que o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente de seu trânsito em julgado. Com a tese definida de forma unânime pelos ministros da segunda sessão, processos que estavam esperando o julgamento do repetitivo podem voltar a tramitar com o precedente qualificado, tendo de ser observado pelos tribunais em todo o país. Para o relator do Recurso Especial, ministro Marco Aurélio Belize, a fixação da tese é de grande importância para a isonomia e segurança jurídica, evitando decisões divergentes nas instâncias inferiores. Até 2022, duas turmas de direito privado do STJ discordavam sobre qual seria o início do prazo prescricional. A terceira turma considerava a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, enquanto a quarta turma entendia que o prazo começava na abertura da sucessão, quando surge para o herdeiro o direito de requisitar a herança. Segundo o ministro Belize, em outubro de 2022, a segunda sessão pacificou o tema ao julgar embargos de divergência e definir que o prazo começa na abertura da sucessão, considerando uma regra prevista no Código Civil. Ainda embasado pelo Código Civil, o relator explicou que um artigo determina que a herança se transmite aos herdeiros legítimos e testamentários na abertura da sucessão. No voto, seguido pela segunda sessão, Marco Aurélio Belize explicou que o pretenso herdeiro pode reclamar os direitos hereditários independente do reconhecimento oficial da condição através de três caminhos. Primeiro, propondo ação de reconhecimento de paternidade acumulada com petição da herança, propondo ações de paternidade e de petição de herança em processos distintos em que ambas possam tramitar simultaneamente ou poderá suspender a petição de herança até o julgamento da investigatória. E, por último, propor ação de petição de herança onde serão discutidas a paternidade e a violação do direito hereditário. Por fim, o ministro explicou que o herdeiro, se perder o prazo de prescrição contado a partir do falecimento do autor da herança, não poderá mais reivindicar a parte hereditária. Música